Cana Verde Cana Verde Estou de mirada distância em ser um tocão A sua gás acenda assim de cobiçar Tem cuidado lá com ela, não a pode se amostrar Oh Cana Verde, oh minha verde caninha Cortei a Cana Verde para ela ser só minha Se tu quiseres um rapaz como eu Eu poderia ser só teu, tu poderias ser só minha Oh Cana Verde, vamos lá ver o que tu és Rapaz como tu, eu encontro as pontapés Oh Cana Verde, oh minha verde caninha Se eu soubesse quem tu eras, nunca para a que vinha Tenho uma gaita que fita Cana Verde Quando tu avisa, vais ficar admirada Da minha gaita ser tão linda e engraçada Quando eu toco nela, fica logo cobiçada Oh Cana Verde, oh Cana Verde e arrebentada no verão Estou admirada distância em ser um tocão A tua gaita sendo assim de cobiçar Tem cuidado lá com ela, não a pode se amostrar Tchau Tchau